Será hoje, a partir da meia-noite, a visita do anjo do Senhor na tua residência. Escuta com muita atenção, porque essa revelação é séria. Deus não brinca e o cão também não. Hoje é terça-feira, 20 de junho, essa revelação não parou por um acaso na tua faiu. É Deus querendo se revelar pra você. Fique comigo, porque eu vou te revelar duas situações que Deus vai tirar, lançar fora do teu caminho. Que o inimigo estava tentando pra te prejudicar. Estou arrepiado, porque essa revelação é muito forte. Já deixa o teu nome aqui nos comentários, que eu vou orar por você e pela tua casa. Me siga pra revelações de Deus todos os dias. Não se esqueça de dar o coração pra fortalecer e o brinco pra impulsionar. Porque hoje, a partir da meia-noite, o anjo do Senhor visita a tua residência. Com duas respostas da parte de Deus, é muito forte o teu arrepiado. A primeira coisa que o Senhor libera, ordena este anjo pra levar sobre a tua casa, sobre a tua história. É uma ordem de libertação. Oh glória, é muito forte essa revelação. Me faz saber, Deus, de uma pessoa que entrou nesse vídeo, que tem orado, pedido a Deus por um tempo de libertação. Tem uma pessoa que você ama muito, pessoa querida, sangue do teu sangue, que tem dado muito trabalho. Essa pessoa está presa no vício. A algema do vício segurou ela, prendeu ela, escuta com muita atenção essa revelação, porque Deus está dizendo que há uma ordem no mundo espiritual que está neutralizando, cortando, repreendendo um espírito, um vício, uma algema no mundo espiritual que está tentando prejudicar alguém da tua casa. E Deus está dizendo que esse mal vai cair por terra ainda esse ano. É muito forte essa revelação. Eu estou arrepiado com aquilo que Deus vai fazer. Já compartilhou? Curtiu? Deixou o nome aqui? Então me empreste o teu ouvido com muita atenção. Porque a segunda ordem da parte de Deus que esse anjo leva na tua casa é um tempo de restauração. Olha, o que se foi, voltará. O que se quebrou, o Senhor restaurará. O que se perdeu, se achará. É muito forte. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Uma pessoa que entrou nessa revelação toda ferida, machucada, aflita. Tem passado um momento muito delicado na vida sentimental. O inimigo pensou que ia zombar de você. Pensou que ia te deixar no chão frustrada. Mas na minha boca Deus está dizendo que a situação não vai ficar assim não. Viu, mulher? Escuta com muita atenção porque Deus vai mudar o cenário. Lá vai, dá coube, neve, a saia. Eu estou vendo Deus repreendendo o espírito do mal. Trazendo para tua casa um tempo de restauração sentimental. Restauração familiar. Restauração financeira. E o nome do Senhor sendo glorificado é muito forte essa revelação. Estou arrepiado com aquilo que Deus vai fazer. Descanse o teu coração. Deixe a tua fé ser maior que o teu medo. Não fale, não comente até que essa revelação se cumpra na tua vida. Pois um novo tempo da parte de Deus te espera. Chega sobre a tua vida. E quem te viu por baixo, na pior, no vale, vai ter que levantar a mão e aplaudir o Deus dos deuses. Porque será grande. Aquilo que o Senhor fará sobre a tua vida. E o nome do Senhor será glorificado a partir de hoje. Meia noite sobre a tua vida. Toma posse no teu coração. Sim. Eu te imagino. Obrigado.